Música Prontinho, doeu? Prontinho, tá? Eu tô feliz da minha vida porque eu sou a primeira pessoa do DF a ser vacinada no nome de Jesus Eu me agradeci e eu me sinto feliz em colaborar com a saúde pública do Brasil e o Ministério da Saúde em prol da saúde eu digo todos os meus conterrâneos meus patricios eu falo conterrâneos porque eu sou do Amazonas eles traem um pico, né? Então, eu me sinto feliz em colaborar de alguma forma para melhoria do nosso país e do mundo inteiro para aparecer tu o mercado de Portaleza para o Brasil e para o mundo ao fim Como cantamos demonstrate eu estou Doktu já estou Tudo Bom João Mas quem parece Bernardo E me inspirou 3 o O Brasil para o Brasil The O Brasil B Brasil 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 aval Obrigado.